Olá, boa noite. No diálogo dessa semana nós vamos falar sobre governança corporativa. Olha, qualquer empresa hoje não vive sem governança corporativa. E eu vou receber os consultores auditores André Correia, Durvalino Júnior e Paulo César Lima, que vão esclarecer bastante o assunto com a gente. Terça, sexta e domingo, às 22 horas e 30 minutos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Imunivon. O que importa é a sua qualidade de vida. Maverick. Barbearia, bar e antiquário. IAR. Serviço e vigilância. E fique tranquilo.